Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo a memes de Maleninha, senhores. Já tivemos um vídeo aqui no canal onde eu peguei os melhores memes que vocês, inscritos, bonitos, fizeram da minha pessoa aí nas redes sociais, senhores. Trouxe aqui pro canal e fiz um vídeo reagindo. Se você não assistiu ainda, vai assistir que tá muito legal, mano. Vou deixar o vídeo aparecendo aqui no cardzinho pra vocês, porque, real, vocês são maravilhosos, senhores, vocês são maravilhosos. Você ouviu? Vocês, vocês, vocês são maravilhosos. Vocês são muito maravilhosos. Vocês são maravilhosos. E vocês pediram tanto, vocês gostaram tanto e tem tanto meme bom, senhores, que eu estou trazendo aqui a parte 2 pra vocês, os melhores memes de Maleninha Gameplays. Então já deixa o seu gostei aí. Se você não é inscrito ou faz parte do bonde, clica no botão vermelho e se inscreva-se. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia e 8 horas da noite aqui pra vocês, deixou? Arroba Tamiris Paiva. Quando eu estou sozinha em casa e escuto um barulho... Oh, eu vivo isso todo dia, gente. Eu moro sozinha. E esse desespero aqui é real. Tenho certeza que tu faz a mesma cara quando... É, moleque, eu tenho certeza. João Pedro ZM. Só um minutinho, estou quase pronta. Aí você vai ver aqui a trúria e ela está como? Com uma máscara de dragão na cara, nem fez chapinha no cabelo ainda, nem entrou no banho, está só cuidando da pele, né? Eu tenho vários amigos que fazem isso, gente. Quando eu mando mensagem pra eles, oh, estou chegando, hein, segundo o ex aqui, oh, 5 minutos estou aí. Ah, não, relaxa, já desço. Aí você fica o quê, oh? Uma cota. Quem é mestre em fazer isso é o Spock, senhores. Quando ele vai lá em casa gravar, eu falo, oh, Spock, vamos almoçar antes. Ele demora uns 40 minutos pra chegar. Quando a Malena se maquia. Tudo bom, meninas? Eu adoro memes com a Mônica. Manda mais meme com a Mônica aqui, tá pouco. Manda mais, senhores. E adorei que botaram até o piercing na minha cabeça. Esses cílios grandão assim eu já tenho naturalmente, né, meninas? Tudo bom? Por quê? Porque é de família, né? Não preciso passar máscara. Paga nos meus cílios, oh. Um monte de gente aí fica fazendo alongamento e pá. Uhum. Não preciso. Eita, outro meme do Max Janskins. Quando diz que você está uma gata? Expectativa. Oh, que gatinha bonitinha, senhores. Gatinha como? Está com o filtro lá do Snapchat na gatinha? Realidade. Eu não tenho o que declarar aqui, não. Foi um dia muito feliz. Eu estava me divertindo muito com essas máscaras, tá? Não tenho muito o que declarar. Vamos parar com o barulho aí, caralho? Vitória Emanuele, quando seu amigo te pede um pouco do seu lance na escola... Uh, me identifico, moleque. Não vou mais pra escola, não vou mais pra faculdade, senhores. Mas eu era esse tipo de pessoa. A pessoa pediu um negócio e eu fazia... Acabou. Acabou. Ai. Por que eu fiz isso? Quando eu acordo, dia 31 de junho de 2017. Quando for sair... Meu Deus do céu. Esse vídeo, eu de drag queen, senhores, eu não me reconheço aqui, mano. Melhor vídeo. Melhor vídeo. Se você, senhores, não viu, vai ver. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cardinhos pra vocês também. Porque eu virei aquela pessoa ali, ó. Tô maravilhosa, moleque. Não há algo familiar... Moleque, eu sou irmã do Jabuti. Moleque, eu sou irmã do Jabuti. Pode crer, a gente tem a mesma bochichona, a mesma sorrisinha assim. Ih, Jabota. Vai ter que dividir o Subaru comigo, Jabota. Vai ter que dividir. Aquele carrão lá, seu, bizarro, que faz mais barulho do que um Chevette 80. Vai ter que dividir comigo, cara. Ah, só lamento. Belly Hoffman, risos apenas, fora de contexto, fica ainda mais... Pesado. É, vamos passar aqui esse aqui, porque esse aqui tá pesado. Loucos pela má, mandei mensagem pro crush. Ele respondeu com o coração. Ai, super, super, moleque. Quando eu tava na... Cacau, você não sabe? Maleninha namora. Maleninha vai fazer três anos de namoro, moleque. E quando a gente tava como? Naquela fase de mandar mensagem, paquerinha. Aparecia assim o bagulhinho de mensagem, tá ligado? O coração fazia. Moleque! Basicamente isso aí. Mas quando responde com o coração, nós... Na verdade, quando responde com o coração, é um negócio mais assim, né? E aí você cai no chão e desmaia. Eu ia me jogar no chão, mas eu achei que era demais pra esse vídeo. Decidi não fazer. Memes da Mônica. Carai, cadê a minha chapinha? Senhores, a chapinha veio pros Estados Unidos. Vocês podem ver que o cabelo tá lisinho e tudo mais. Aquela época de vídeos do cabelo grandão. É porque a chapinha tava de férias, né? Mas eu tinha que dar umas férias pro meu cabelo também. Gostei que o olho tá virídico, tá verde. E só faltou o piercing no nariz, né? Só faltou o piercing, porém tá virídico. Palmas aqui pra batatinha 02021. Não entendi esse 1 no final, mas tudo bem. Diretamente de Hogwarts, Malena Granger Nunes. De tanto livro que ela já leu, não podia faltar o livro dos bonitos. Rapaz! Meteram minha cara no Hermione, Hermione lendo o livro. Maravilhoso! Inclusive, se você ainda não tem o livro do canal, garante o seu. Tá aqui embaixo o link na descrição. Senhores, você pode adquirir no link. Tá aí ou na loja do canal mesmo, que é sucessagem, mano. Adorei! Queria ter esse cabelo dela bonito assim, ó. Queria! Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né, senhores? Vocês sabem. Pessoas normais na montanha russa. Olha só, gente. Todo mundo se divertindo bonitinho. Eu. Literalmente eu. Isso aqui é realidade, gente. O que eu mostro pra vocês aqui no meu canal é realidade. Eu não vendo sonho falso aqui não, molecote. Realities aqui, ó. Maravilhosa, Elzinha. Finge que tá tocando Shooting Stars. Mano, eu tenho memes realmente fazendo isso em vídeo, cara. Se eu tiver memes disso aí, ó. Alguém me manda, por favor. Eu adoro memes de... Você já pensou o que passa na cabeça dela? Aí entra essa musiquinha. Se eu tiver memes assim em vídeo, senhores, mandem pra mim que eu quero ver. Eu quero ver. As fases da cagada. Ai, meu Deus. Minha mãe vai me matar. Vou correr e fingir que nada aconteceu. Eu limpo ou eu culpo meu irmão? Culpo meu irmão, senhores. Eu era especialista em fazer isso. Por quê? Porque faziam em mim... Quando eu sumia... Ah, bebe... Monamu, tudo bem? Tu tá querendo chegar até o Japão? São só 12 horas de voo. Você pode pegar um avião. Não precisa cavar tudo, não, viu? Aí passa a moto. Ô, tá beleza aqui, senhores. Tô adorando. Memes da Mônica. Ah, tá. Cara, bizarro que ele conseguiu encaixar a minha cabeça direitinho na Mônica, mano. Se não tivesse, tipo, literalmente aqui a cabeça aqui achata e recortada, ia ficar muito, muito perfeito. Mas gostei. Eu adoro meme da Mônica, mano. Manda mais meme da Malena na Mônica que tá pouco. Rapaz, Maleninha na Coca-Cola. Caraca, moleque. Amei, gente. Tira o Tiaguinho e bota aí, ó. Adorei, adorei, adorei. Quero muito, muito mesmo. Carvalho, já deixa o seu gostei e aperta no botão lá da minha cara, escrito inscreva-se e faça parte do Monge dos Bonitos. Moleque. Acho que essa é a Mônica mais verídica que tem. Rapaz, tem o botão na cara que eu falo pra clicar, né? Clica ali na minha cara. Tem o olho verde, o piercing, o fone. Mandou muito, mano. Meia-noite. Linda, maravilhosa, glamurosa, deliciosa. Meia-noite. Opa, não, não vou nem... Não quero nem detalhar essa daí igual detalhei a outra. Meu Deus do céu. Quem diria que é a mesma pessoa, né? Sabe a diferença entre a batata e a sua opinião, senhores? É que a batata, eu pedi. Tchau, voa. Não posso gritar muito aqui. Não posso ter que me conter. As paredes dos Estados Unidos são de madeira. Mas... Inclusive, senhores, tem uma camiseta com uma estampa parecida lá na loja do canal, hein, mano? Confere aí, ó. Primeiro link da descrição, a loja do canal pra vocês. Com várias camisetas maravilhosas. Confere lá que tem uma bem parecida. Só que é com pizza. Porque eu adoro pizza também. Acho o erro. Dedo malena versus... Gente, bolinar o meu dedo é sacanagem. Só porque o meu dedinho é special, o meu dedinho é especial, senhores? Vocês vão ficar bolinando o meu dedo assim na cara dura? Olha o tamanho da unha da unha com o tamanho da... Ah, não. Tô triste. Tô bem triste. Se você já fez um meme meu ou já viu algum meme meu aí muito bom, cara, manda pra mim no Twitter com a hashtag Memes Malena. Que se tiver muitos memes bons lá também, cara, eu faço uma parte 3, mano. Então, faz o seu. Manda pra mim que quem sabe você não aparece aqui no canal em um vídeo, hein? Mas, meu povo, não esquece de se inscrever. A gente tem vídeo todo dia, meio dia e oito horas da noite. Vários vlogs saindo aqui diretamente dos Estados Unidos, mano. Então, pode clicar aqui na minha cara pra você se inscrever. Confere os dois vídeos que estão aqui também, que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui! Um beijo da loira e eu fui! Obrigado.